Durante a enchente que abalou o Rio Grande do Sul, uma das dificuldades foi o acesso a produtos de limpeza e higiene. E a Emater resgatou algumas receitas trabalhadas em oficinas para aprender a fazer o sabão de ervas para esse uso emergencial. Vamos mostrar uma receita de sabão de ervas com Marcela e Carqueja, que você também pode fazer. E hoje o quadro receitas vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos apresentar aqueles tradicionais pratos da culinária gaúcha que a gente sempre apresenta. Nós vamos fazer uma receita de que mesmo, Liane? De sabão caseiro com Carqueja e Marcela. E quem vai fazer para a gente é a dona Idelvina, aqui de Morro do Tigre, em Glorinha. Dona Idelvina trabalha com plantas medicinais e outras coisas, né, dona Idelvina? Sim. A senhora gosta de trabalhar com essas plantas? Amo trabalhar, né, com plantas medicinais, que a gente aprendeu muito, né, com os pais da gente, né. E aí tivemos o privilégio de ter a Emater, né, que é um grupo muito especial, que ensina muitas coisas para a gente, né, da agricultura. Isso é muito bom para nós, né. Sim, no nosso grupo de mulheres a gente faz muitas atividades diversificadas, trabalhamos com plantas medicinais, segurança alimentar, artesanato, né. Ateres idosos, ateres mulheres rurais, educação e promoção da saúde, enfim, é uma gama de atividades, né, sempre buscando o bem-estar e o aprendizado das nossas assistidas. Então vamos à receita agora, Liane? Vamos. Então os ingredientes da nossa receita. Um quilo de sabão de coco de boa qualidade, um sabonete de coco e as plantas medicinais carqueja e marcela, das quais vamos fazer um chá bem forte para adicionar a mistura depois. Então o primeiro passo para preparo da nossa receita é fazer os chás de carqueja e marcela. Então vamos adicionar em torno de duas xícaras de água sobre cada planta medicinal para produzir o chá. A Dona Idelvina vai me ajudar, vai colocar uma xícara sobre a carqueja e a outra xícara. O mesmo procedimento para o nosso chá de Marcela. Após adicionar a água, a gente amassa para a planta ficar submersa na água. E se leva ao fogo para cozinhar um pouco, para a planta soltar as suas propriedades ativas. Vamos colocar a tampa para deixar ferver um pouco. Enquanto estamos preparando o chá, vamos ralar o sabão e o sabonete. Estamos usando o ralo fino para ralar, para que o sabão derreta melhor. Vamos ralar o sabonete. A função do sabonete nesta receita é quebrar um pouco da abrasividade do sabão. Essa receita foi formatada pelo grupo de plantas bioativas do Regional Porto Alegre, na época das enchentes que tivemos aqui no nosso estado, para que as pessoas, de uma forma emergencial, pudessem ter um produto para usar na higiene das suas casas ou até mesmo para uso corporal, se necessário. Usando as plantas bioativas, que têm os princípios de cicatrização, desinfecção, antissépticas. E são anti-inflamatórias também. E esses produtos são facilmente encontrados no comércio, então fica um produto de fácil produção. E as plantas usadas aqui, a carqueja Marcela, elas podem ser substituídas por outras plantas, como a alecrim, a tansagem, a espinheira santa, a babosa, a calêndula. Use o que você tem na sua propriedade. Prontinho, vamos agora para a etapa seguinte da receita. Agora a próxima etapa da nossa receita é acrescentar os chás de carqueja e Marcela ao sabão ralado. Vamos coar ele, vamos coar o chazinho, para dar o sabão bem limpinho, né? Vamos derramar, então, o nosso chá de Marcela no nosso sabão e sabonete ralados. E ele já vai derretendo. Agora, vamos coar o chá de carqueja e misturar também ao nosso sabão. E agora, vamos misturar bem e levar ao fogo, para que o sabão derreta totalmente. É interessante no preparo dessa receita que se use uma panela ou bacia esmaltada ou se faça em banho-maria dentro de um recipiente de vidro. Conforme a textura do sabão que for usar, ele demora um pouco mais ou um pouco menos para derreter completamente. Olha, adquire uma cor muito bonita, né? Em função dos chás. O nosso sabão já derreteu totalmente. Não esquecendo de, durante o cozimento, mexer sempre para que ele não grude, nem embaixo, nem nas laterais. Sempre com a colher de pau, nunca se bota... Colher de alumínio, né? Colher de alumínio, né? Olha, está pronto para ser envasado agora, né? E o sabão que a Dona Idelvina fez para a gente, ele está aqui. Ele tem que esperar agora 24 horas, não é, meninas? Para secar e poder cortar ele, né? Ele está quente ainda. A Dona Idelvina recém tirou ele do fogo. Mas ela fez um para nós ali, né? Que já está sequinho e cortado. Esse aqui, ele ficou bem mais claro, né? A Dona Idelvina. Isso aí. Por que ele ficou mais clarinho assim? Porque eu botei menos chá, né? E aí ele fica clarinho. E a gente em casa, se quer ele um pouco mais forte, né? Com chás, aí a gente faz como se quer, né? Isso aí, faz um chá mais forte, né? Bota mais Marcela, mais carqueja. E aí... Mas para uso pessoal, eu acho que é melhor, né? Mais clarinho, né? Mais clarinho. Isso aí. E esse sabonete aqui é bom para quê, Liane? Ele pode ser usado para limpeza doméstica em geral. Eventualmente para uso corporal no banho. Algumas vezes para o cabelo, mas não muito seguido. E procurar evitar o uso no rosto. E ele pode... Nós vamos embalar ele, né? Para ele não perder a umidade. E se conservar durante meses, né? Para que possa ser usado nas necessidades da casa. E nas necessidades pessoais, se necessário. E essa aqui é só uma dica de uso, né? Com a Marcela e com a carqueja. Mas essa é uma receita básica. Que pode ser feita com várias outras plantas, não é? Sim, a gente pode trocar essas duas plantas bioativas por outras, né? Pudemos usar o alecrim, a tansagem, a babosa, a espinheira santa, a calêndula também, que é muito boa para a pele, né? Enfim, usar o que se tem em casa, né? Das plantas bioativas. Aí fica essa dica, então, de produto de limpeza, né? Com essas plantas bioativas, agregando os benefícios que elas podem nos trazer, né? Que são antissépticas, cicatrizantes, né? Anti-inflamatórias e desinfetantes. Vamos experimentar, então? Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela.